A USP MED traz pra você mais conforto, aliada tecnologia para assentos, almofadas e muito mais. Dá uma olhada nisso aqui. Lucas, só o toque já é incrível. É. É uma espuma especial. Isso, essa espuma aqui, ela é uma espuma viscoelástica, tá? Olha só, gente. Mais conhecida também como aquela espuma da NASA, né? Que o pessoal... Ó, dá pra ver, né? Que a gente aperta, ela é bem confortável. Tá vendo aqui? Já tem o desenho pras pernas no assento. Atrás, ó, antiderrapante, o que é muito bacana. Zíper pra você poder tirar a capa, se você quiser levar também. Pra lavar também, né? Ótima higienização. E aqui dentro a gente sente aqui, ó, os furinhos pra maior ventilação, pra não ficar muito quente. É perfeito. A gente tá mostrando essa aqui, que é ideal pra você deixar na cadeira do seu trabalho, no seu carro, onde você quiser. Mas aí tem várias funções. Esse aqui, por exemplo, é super completo. Já é almofado do assento inteiro, né, Lucas? Isso, esse já é um assento com encosto, né? Muito bom. Também no mesmo material, né? É excelente também. Ó, todos eles têm aquele tecido inteligente também, que é o tecido que permite uma passagem de ar um pouco mais fresca, né? E tem também, ó, almofada pra você amamentar, ou pro seu bebê ficar muito bem confortável, sozinho e bem posicionado. Tem também a almofada cox, ou pra quem fez uma cirurgia, ou com alguém que tocou um problema, uma inflamação. Ele realmente traz esse conforto que você precisa, com orifício, aí tem outros modelos. E da mesma marca, só pra gente também finalizar, tem um encosto pra encaixar na cama, que é bem bacana, né, Lucas? Isso, é um, na verdade é uma grade, né? Pra cama box, você vai encaixar ali embaixo da cama e ele tem um funcionamento pra grades, né? Pra criança, pra adulto, né? É muito bom. Segurança pra você e conforto aqui na USP Med, que fica onde? Na Avenida Tzilo, número 504, aqui na Vila Pavão. E aqui você sempre encontra os melhores preços, a USP Med. E aí